Então, quando a gente aprende um idioma estrangeiro, o problema é quando você quer acertar. E aí, o que acontece? Ou você vai fingir que você sabe muito mais do que você sabe. E aí, a pessoa vai falar e você já não vai conseguir entender. Ou, o outro ponto é que você vai se calar. Qual é o problema, Daniela? A Daniela está falando que fala. Eu costumo dizer, Desolé, je parle pas beaucoup le français, mais je me débrouille. Tem dois problemas na sua frase. Quando você fala desolé, je parle pas beaucoup français, não está criando uma ponte. Você está criando uma parede entre você e a pessoa. Ah, desculpa, não falo muito francês. Desculpa, não falo muito francês. Imagina se alguém chega e te fala assim, ah, desculpa, eu não falo muito francês. Isso cria uma parede entre você e a pessoa, em que a pessoa ou vai tentar falar inglês com você, ou ela vai ficar angustiada. E aí é que vem a história de que os franceses são mal-humorados, são impacientes, etc. É porque eles se afligem. Porque imagina, talvez ele ou ela não saiba falar outro idioma. Você é que pisou na França. Então, se você fala, eu não falo francês, tipo, parece um pix do jogo de pega-pega. Eu não falo francês. E automaticamente você se protege de ter que falar francês. Agora, o segundo problema da sua frase é que você fala, je me débrouille. Isso é muito informal. Em francês, a gente não é informal com pessoas que a gente não conhece intimamente. Então, por exemplo, um policial, alguma autoridade, ou mesmo uma pessoa em uma loja, alguém na rua, etc. Você vai precisar ter uma formalidade maior. Então, o nosso objetivo é criar uma ponte na comunicação, mas sem que a pessoa sinta que você está faltando com respeito com ela. Je me débrouille tem um grau de displicência implícito na palavra. Ah, eu me viro. Eu me viro no sentido de que, ah, eu faço meio de qualquer jeito. Não. Mostra que você tem interesse, de fato, nessa língua. Então, se você troca a palavra, je me débrouille, por eu estou aprendendo, ao invés de você falar, na verdade, ao invés de você falar, eu não falo muito francês, trocar isso por eu estou aprendendo francês, isso já é muito mais ativo. E isso faz algo no seu cérebro. Muitas vezes a gente não percebe o poder que as palavras têm no nosso cérebro. Você se coloca de forma ativa na comunicação. Você mostra para você mesma que você não tem espaço para desistir, que você só tem espaço para se desenvolver. Não estou interessada, e eu não quero que ninguém esteja aqui, acerte 100% das vezes. Eu estou interessada em pessoas que vão evoluir, que amanhã vão falar melhor que hoje, que hoje falam melhor que ontem, e que daqui uma semana vão falar melhor que essa semana, um mês vão falar melhor do que esse mês, etc. Para que isso seja um processo de aprendizado contínuo, como eu falo que eu estou aprendendo francês. Chegou a hora de você colocar em prática. Então, eu vou falar e você vai repetir comigo. Para dizer, eu estou aprendendo francês. Em francês, a gente usa muito o tempo do presente. Então, você pode simplesmente falar, já aprendo francês. Já aprendo francês. Essa primeira palavra significa que eu estou aprendendo, ou eu aprendo. Já aprendo francês. Já aprendo francês. Então, bonjour. Já aprendo francês. Bonjour. Já aprendo francês. Que é, bomjour já aprendo francês. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Já aprendo francês. Já aprendo francês. Se tem uma outra forma de falar isso, eu poderia dizer je suis en train d'apprendre le français. Como fica mais longo, mais comprido, eu estou ensinando primeiro a outra forma. É uma forma mais direta. As duas formas significam a mesma coisa. A primeira forma é como se eu dissesse eu aprendo o francês. Mas tem um sentido de que isso está acontecendo agora. E je suis en train d'apprendre le français é o que nós chamamos de présent continu e também tem o sentido de que aquilo está acontecendo agora. Qualquer situação. Seu objetivo é ser um comunicador, uma comunicadora. Então, em qualquer situação, eu chego e falo com a pessoa que eu estou aprendendo francês. Eu não chego e falo que eu não sei falar francês. Lembrando, se eu fizer isso, não é que está errado. A pessoa vai entender o que você está falando. Mas é que os riscos são que a pessoa não faça mais esforço para falar com você em francês. E o seu grande objetivo é que essa pessoa faça esforço no sentido, não que ela sofra, mas no sentido que ela busque outras formas de dizer coisas para que você seja impedida. Então, chegou em uma situação, não entendeu, se assustou ou precisa responder a pessoa, simplesmente fale. Bonjour. Monsieur. Você é um homem? Madame. Você é uma mulher? Eu estou aprendendo. 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 Agora, eu fiz você repetir a segunda versão. Primeira versão. Bonjour. Já aprende o francês. Já aprende o francês. Agora, se eu quiser dizer Oi, eu estou aprendendo francês. Eu vou tentar te responder. Vou tentar te responder. Bonjour. Já aprende o francês. Je vais essayer. Je vais essayer. Significa, eu vou tentar. Significa, eu vou tentar. Je vais essayer de vous répondre. Bonjour. Já aprende o francês. Je vais essayer de vous répondre. Patrícia, está colocando aqui Je ne parle pas beaucoup le francês. Eu não quero que vocês me falem que vocês não falam francês. Eu quero que você fale que você está aprendendo. É uma diferença mínima. Mas essa mínima diferença muda algo no seu cérebro. Quando você diz para o seu cérebro que você não fala muito francês você está se instalando nessa posição. E durante toda aquela oportunidade que você tem de falar, de interagir com alguém francês a tendência é que como você está mandando a mensagem para o seu cérebro e para a pessoa de que você não fala ou de que você não fala muito francês a pessoa não vai fazer esforço. Você mesmo para de fazer esforço. Porque você pensa Ah, eu não falo muito mesmo. Quando? Se eu falo eu estou aprendendo francês eu me lanço um desafio e eu lanço também um desafio para aquela pessoa com quem eu estou falando para que ela também me ajude para que ela também mude a atitude dela e me ajude a falar francês. Bonjour Je prends le français Je vais essayer de répondre Je vais essayer de répondre Eu vou tentar responder. Agora, digamos que você não saiba nada de francês e essas frases que eu falei em francês talvez seja um pouco estranho para você repetir sem ter visto a frase antes mas esse é um excelente caminho de aprendizado não fique preso ou presa à ideia de que você tem que ler para repetir Por que eu estou falando isso? Porque se no meio de uma conversa a pessoa fala uma coisa para você e você quer repetir se você estiver viciado ou viciada em ler tudo aquilo que você repete você vai acabar travando tentando nem é tentando justamente não tentando o problema é não tentar a grande missão do comunicador é o comunicador ele tenta o tempo todo quem não é comunicador e eu não estou falando que você tem que ser extrovertido para falar francês eu estou falando que você tem que ter vontade de se colocar em movimento enquanto você ficar aí parada ou parado sem se colocar em movimento sem tentar falar francês não vai acontecer mágica não existe mágica existe método não existe pode pilim para falar francês vocês me desculpem existe eu descobrir o método um passo a passo e aplicar esse método